No vlog anterior Vamos dar uma volta então na International Drive Para mostrar o que tem aqui Essa é Orlando É hora então de dirigir tudo de volta E aproveitar a cidade Toda a parte mais alta! Essa daqui é uma das áreas mais novas da cidade É o iDrive 360 Que é mais um complexo de entretenimento É aqui que tem aquela roda gigante Orlando Eye Talvez eu vá lá hoje Vamos ver Tudo que está aqui Atrações no fundo e restaurantes na frente Criaram tipo um parque aqui Aqui Lá no final Madame Tussauds A roda gigante aqui no meio E o aquário Vamos ver os preços R$ 27,50 para qualquer uma das atrações Mas se você comprar entradas para duas ou três Tem um desconto enorme Dá até para combinar com o parque Legoland E eu decidi ir à roda gigante Estava lá já pronta para comprar o ingresso E eu tive a ideia de olhar na internet Para ver qual é o preço E eu vi que é mais barato R$ 25 na internet R$ 27,50 lá Então tive uma ideia Vou comprar só um Meu marido está cansado e quer ficar aqui embaixo lendo Ok, viajar para o carrinho Fazer upgrade para o Coca-Cola Experience Ah, estou tentando me vender aquele pacote dos três Agora não Na próxima Pronto Pagar Ó, só adicionaram um posto Que teria também se eu comprasse lá direto, né? Imprimir Ingrasso no celular Ou buscar ingresso na hora Não tem diferença nenhuma de preço Então eu prefiro direto no celular Pagamento Deixa eu colocar meu cartão aqui Dá licença, tá? Pronto Aceito Terminar o pedido Oi, é aqui que eu vou entrar? Sim Aproveita Obrigada Obrigada Aproveita Eu me sigo Ok Obrigada Obrigada É o Starflyer Dá para você ver o Epcot Sentendo lá no fundo Bem pequenininho Você vê aquela bola do Epcot O Spaceship Earth Lá longe Ah, olha o Starflyer aqui de cima agora Agora a parte mais alta Holanda A Holanda é uma cidade muito plana, né? Então, sem brincadeira Isso deve ser o ponto mais alta da cidade Você vê tudo daqui de cima Perfeito com um dia claro, assim como hoje Nossa! O que mais que você vê daqui? Ah, você vê o centro também Lá no final Aqueles prédios bem pequenininhos Ali no SeaWorld Aqui em Universal Studios E você vê também o Candle Bay Os parques da Universal Acho que dá para ver de uma forma geral Pelo menos um pouquinho de cada um Tá vendo aquele balão direita? Lá é Disney Springs Tive uma sorte danada vindo aqui hoje Porque eu peguei essa caminha inteira Olha a foto toda vazia aqui só para mim Só sou eu e minhas câmeras Obrigada É muito rápido Mas eu gostei 122 metros de altura Quinta maior roda gigante do mundo Legal, né? Ó, mas o maior é aquela de Las Vegas Que eu mostrei também Dá uma olhada Eu não estava muito certa não Que eu queria ir nessa roda gigante Mas eu acabei gostando bastante A luz estava perfeita de lá de cima E como eu gosto de fotografar Eu acho que eu consegui umas fotos lindas Valeu a pena Tô feliz Por ter ido E aqui embaixo Duas outras coisas que eu não mostrei antes Tem uma praça de alimentação E um simulador 7D Que não está naquele pacote de descontos Tô curiosa para saber que sete dimensões são essas Hora de me arrumar para a noite Esse aqui é o Disney Springs Que é mais que um shopping na verdade Tem lojas também Mas muitos restaurantes, música ao vivo Muita animação É um lugar bem legal para você curtir Esse balão é de verdade Só que ele é de gás hélio É o maior balão do mundo Que fica preso assim E só sobe e desce do mesmo lugar De quinta a domingo até as duas da manhã Uau! Esse é um ótimo lugar para aproveitar Quando você sai de um parque mais cedo Ou num dia que você não vai a parque nenhum E sabe de uma outra coisa super legal daqui? Você não paga para entrar e o estacionamento é grátis É só aproveitar Bom, aqui acho que é Disney só no nome, né? Que não tem Mickey, Minnie, nem nada não Mas tudo bem Amanhã o dia inteiro vai ser no Magic Kingdom Gostou do vídeo? Assina então o meu canal para não perder o resto Tem muita coisa legal vindo ainda nessa viagem E aí